Música 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 Sociedade Cultural Fanfarra Simões Vinicius Fanda Show e Integração da Bahia, categoria Marcial Show Cidade Simões Filho, data de fundação, 19 de maio de 1984 Presidente Isaías Perenha de Jesus Regente e Coordenador Geral, Jorge Marta Romeu, direção artística, Márcio Fidelis e Augusto Reis Coreógrafos, Márcio Fidelis, instrutor da divisão de base, Bruno Lima Monitores, Guilherme Mateus, Danilo Luan e Francine Demais dirigentes, Helene Mofim e Priscila Salles Direção musical Edson de Jesus Franco e Conceição e Júlio César, arranjos Edson de Jesus Tema, África O ciclo da vida Repertório, trilhas variadas, utilizadas para a concepção temática África, o ciclo da vida Agradecimentos Ateus, nosso Pai Celestial Aos pais e mestres da nossa alineação A Prefeitura Municipal de Simões Filho Secute Municipal e Estadual E todos que torcem pelo sucesso da Banda Show Integração Somos Ponto de Cultura do Estado da Bahia Com o projeto Arte de Cidadania Formando-o no Cidadão A Integração É a união das sofarras Simões Filhense E veteranos Participou de diversas apresentações Dentro e fora do Estado da Bahia Dentre elas O Mundial de 2005 Em Taubaté E o Mundial de 2014 Em Bragança Paulista Estado de São Paulo Venceu 75 concursos 13 vezes campeã baiana Atual de campeã baiana pela FAB Com vocês Integração da Bahia Em julgamento Boa noite Santo Amaro Terra de Canô De mestre popó do Maculelê Povo de matriz africana Terra de tradições E reverência Ao povo do continente africano Estamos aqui hoje Para reverenciar O continente Fazer Se valer Toda alegria Toda festa Toda força E todo poder Deste povo Que construiu Este país Que fez Dessa terra A sua terra Com vocês Uma reverência Ao nosso povo Africano Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E no princípio, o Midotua e o Lorun criou a terra. E tudo no princípio era savanas e animais. Vamos lá! 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 O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Os guerreiros africanos têm o ar na garrafa! Esses guerreiros africanos se dividiram e tomaram o mundo. Na música, dois mundos estão representando esta divisão em função do mundo. Na música, dois mundos estão representando esta divisão em função do mundo. A música, dois mundos estão representando esta divisão em função do mundo. A música, dois mundos estão representando esta divisão em função do mundo. A música, dois mundos estão representando esta divisão em função do mundo. A música, dois mundos estão representando esta divisão em função do mundo. O que é isso? 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 Amém. Amém. Amém.